Aqui, parem no centro da imagem, vocês podem ver que o Oswaldo Cruz, ele está montado numa seringa, uma lanceta na mão, ele era chamado Napoleão de lanceta, Napoleão tinha essa fama de ser malucão. Tem um estandarte à esquerda, na cor vermelha, vacina obrigatória e tem umas caveirinhas mostrando que o povo entendia que essa vacina obrigatória levaria à morte da população. Do outro lado, tem um povo organizado, mas muito bem politizado no sentido de ter uma demanda política, pessoas jogando líquidos pela janela, podia ser xixi, não sei. E aí, Sil, dá uma lida para a gente, tem uma legenda nessa imagem, você pode ler muito bacana essa legenda. Espetáculo para breve nas ruas desta cidade. Oswaldo Cruz, o Napoleão da seringa e lanceta.